Pra entender que nada sei Que nada sei Só depois de muito tempo comecei a entender Como será meu futuro, como será o seu Se meu filho nem nasceu Eu ainda sou o filho Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Canta depois Se sou eu ainda jovem Passando os livros Se hoje canto essa canção Cantarei depois Canta depois Só depois de muito tempo comecei a refletir Nos meus dias de paz, nos meus dias de luta Vamos lá gente Se sou eu ainda jovem Passando por cima e tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Canta depois Só depois Só depois de muito tempo comecei a refletir Nos meus dias de paz, nos meus dias de luta Canta depois Canta depois Se sou eu ainda jovem Passando por cima e tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Canta depois Canta depois Se sou eu ainda jovem Se sou eu ainda jovem Passando por cima e tudo Se hoje canto essa canção O que cantarei depois? Canta depois 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 Canta depois